Olá pessoal, bem-vindos de volta a outra aula de inglês. Ele tem uma comparação entre o did, que é o verbo auxiliar que vocês usaram no simple past, e o do e o does. Então, o que seria o do e o does? Nós vamos falar sobre eles hoje. Então, a primeira coisa que vocês precisam entender, the first thing you gotta understand about the simple present, are the uses for it. Então, os usos que você tem para essa conjugação verbal. Então, você vai usar o the simple present, to describe something that is happening right now, para descrever uma ação ou uma coisa que está acontecendo agora. Or, something that always happens, alguma coisa que sempre acontece, que está frequentemente acontecendo. or, is a fact or an absolute truth. Ou, uma coisa que é um fato ou uma verdade absoluta. Ok? Entenderam os usos? Então, ou uma coisa que está acontecendo agora, ou uma coisa que é um fato, uma verdade absoluta, ou que está sempre acontecendo. Beleza? Eu vou colocar aqui no canto, eu sei que vocês provavelmente já sabem, já estudaram isso no sexto ano. E também viram no vídeo da professora, aula passada, mas é sempre importante frisar os personal pronouns. Então, vou colocá-los aqui no canto, porque eles não são o nosso main subject, não é o nosso foco hoje. Mas, para vocês se manterem atentos. Esses são os personal pronouns, são as pessoas que a gente conjuga os verbos, assim como a gente tem no português. Eu, tu, eles, blá, blá, blá. Então, no inglês nós também temos. I, you, he, she, it, we, you, they. Essas são as pessoas de quem a gente conjuga o verbo. E, no simple present, infelizmente, o he, she, it, vão nos dar um pouquinho de trabalho. Então, prestem bastante atenção quando eu estiver falando desses carinhas aqui. Ok? Então, vamos lá. The simple present. The first type of sentence that we have to learn is the affirmative. O primeiro tipo de sentença que a gente tem que aprender é o afirmativo. Quando eu estou falando alguma coisa, eu coloquei aqui em português, mas nós estamos em uma English class. Affirmative. Affirmative. Ok? That's the first type of sentence. Então, como que eu faço para falar, por exemplo, vamos usar aquela do fato. I, eu vou usar o verbo live, moro em Palmas. Um fato, né? I live em Palmas. Para todas as outras pessoas, sem ser he, she, it, para I, you, we, you, they, você vai usar o verbo na forma infinitiva, sem o to. Então, é bem simples. Para todas essas outras pessoas, é simples. O verbo live na forma infinitiva é to live. Eu só tirei o to e coloquei ele na frase. I live em Palmas. Simple. You, você que é meu aluno, you also live em Palmas. Se fosse I like, né? O verbo to like. Como que você usaria? I like blue. Vamos dizer que eu gosto da cor azul. I like blue. You like blue. Very simple. Só coloquei na frase e tirei o to. Simple, right? Infelizmente, com he, she, it is not as simple. Esses aqui são um pouco mais complicados. Por quê? Porque eles variam no presente. Eles mudam um pouco a forma do verbo aqui. Então, como que você faz para he, she, it? Bom, nós temos duas regrinhas que você vai fazer no simple present para esses carinhas aqui. E o que seria isso? Ou você vai acrescentar o s no final do verbo. Então, você vai tirar o to e acrescentar o s. Ou, para verbos terminados. Eu vou colocar aqui as terminações. O, CH, SH, SH, SS, Z, GH. Todos os verbos em inglês que no infinitivo terminam com essas terminações, você acrescenta o ES no final do verbo, ao invés de S. Então, para he, she, it, vou colocar aqui, ó, na affirmative, para he, she, it, você vai usar o verbo, o sujeito, mais o verbo na infinitivo form, e você vai acrescentar ou o E no final, ou, não é, sorry, o S ou o ES. Exemplos, I live. Para he, se eu estivesse falando de ele, he, o verbo não terminou em nenhuma dessas aqui, né? Não terminou em O, termina em E, não terminou em nenhuma dessas conjugações, mas então eu só acrescento o S. He lives in Palmas. Ok? She likes, seria para ela quando termina em E também, acrescento o S. She likes yellow. É a cor que ela gosta. She likes, he lives, she likes. Então, só para o he, she e it que isso vai mudar. Agora, vamos ver um verbo, por exemplo, que termina em um desses aqui. Por exemplo, o verbo to go. To go. Aqui está na infinitivo form. Como que eu vou fazer? Esse verbo termina em O. Então, eu vou acrescentar o S. Ela vai à escola todos os dias. Então, eles são um pouco complicados, um pouco diferentes, né? Do I, I e as outras pessoas, mas também não é tão complicado assim. Ou você acrescenta o S, quando o verbo terminar em todas as outras terminações que não sejam essas, e quando terminar nessas aqui, acrescenta o S. Vamos mais um exemplo. O verbo teach, né? Eu sou um professor, então, I teach. I teach English. Mas, a professora Maura, por exemplo, Maura, Maura, né? Que seria ela. Teaches. Eu acrescento o S aqui no final. Teaches. Math. Ela ensina matemática. Vou colocar aqui. O verbo seria to teach, né? Termina em CH. Ok? Então, só ficar atento nas terminações. Então, essa foi a affirmative sentence para o simple present. Agora, vamos ver como ficaria o interrogative e o negative. E é aqui que entra o do e o does, que é o auxiliary verb, o verbo auxiliar do simple present. Assim como a gente teve o did no simple past, aqui no simple present, nós temos o do e o does. Ok? Só terminar aqui de apagar o quadro. E a gente vai falar sobre a interrogative form first. Forma interrogativa primeira. E depois a gente fala sobre a negative form. Forma interrogative form. Ok. Alright. So, the interrogative form. Para interrogative e para negative, nós vamos usar o do ou does. como o... Como o... Deixa eu esperar secar aqui, que eu tava usando o... Álcool Esperar o quadro secar Deixa eu ver se já deu Aê! Perfeito! O do e o does como auxiliary verb. Ok? Então, para as pessoas, I, you, we, you, they, você vai usar o do como auxiliar verb. E para he, she, it, como eu falei aqui nessa, the simple present tense, eles são os mais complicados, os diferentes, né? Nós vamos usar o does. Como assim? Nós vamos fazer da mesma forma que a gente fez no simple past. Então, o auxiliary verb vem no começo da frase, depois o sujeito e depois o verbo na forma infinitiva sem o to. Igualzinho a gente fez no simple past, mas a gente está trocando o verbo auxiliar. Agora é o do e o does que vão indicar que aquela frase está no simple present. Como assim? Vamos usar aqueles mesmos verbos que a gente usou para falar do affirmative. Então, se eu quisesse agora perguntar se você mora em Palmas, eu vou começar. Como eu estou usando you, do you, do you live, o verbo na forma infinitiva sem o to, o verbo auxiliar no começo da frase, e o sujeito. Do you live em Palmas? Do you like blue? Você gosta de azul? Ok? E assim seria para todas as outras pessoas. Do we live em Palmas? Do they live em Palmas? Mesma coisa. Agora, para o he, she, como eles são os diferentes, a gente usa o does. E o verbo não vai acrescentar o s ou o s. Aquilo é só na affirmative form. Ok? Para a interrogative, o does vai indicar que a gente está usando o simple present. Então, da mesma forma, você só vai mudar o auxiliary verb. Does she, does she live em Palmas? Does he like black? Só muda o auxiliary verb, mas o verbo continua só indo até os verbos que tem naquelas outras terminações. Por exemplo, does she, does she go, né? Não vou acrescentar o as, porque o as já foi acrescentado aqui no verbo auxiliar. Ok? Does she go to school? Every day? Every day? Ela vai para a escola todo dia? Beleza? Entenderam? Então, não é tão difícil assim, né? E por último, eu vou colocar bem aqui, não precisar apagar o quadro de novo, a negative form. Negative form. Na negative form do simple present, nós vamos usar o do, not, do not, ou does not. E como nós falamos, esses verbos auxiliares geralmente têm abreviações. O do not, pode ser abreviado como don't. E does not, pode ser abreviado como doesn't. Então, como que ficaria? I don't, vamos dizer que eu não gosto, ou que eu não moro em Palmas. I don't live em Palmas. I don't live em Palmas. She doesn't like yellow. Ela não gosta de amarelo. Ok? I don't, eu poderia muito bem falar, I do not live em Palmas. She does not like yellow. Mas a forma abreviada também é bastante usada. Na verdade, eu acho que ela é mais usada do que a forma completa, full form. Ok? Simple enough. Então, o único que você vai usar o does ou does not é he, she, it. Na interrogativa e na negativa, você vai usar o auxiliary verb do e does it, do e does, na verdade. E o verbo principal na forma infinitive, sem o to. E na affirmative form, você vai usar para I e todas as outras pessoas sem he, she, it. Você usa o infinitive form sem o to e para he, she, it, na affirmative, você acrescenta o s para infinitive form sem o to ou o es para aquelas terminações que a gente falou especiais. Entendeu? Só para dar uma visão geral do que a gente viu hoje. Ok? Espero que vocês tenham conseguido acompanhar, gostado. Se tiver alguma dúvida, me pergunte no nosso plantão. E é isso, pessoal. Bye, bye.